Pela Comissão de Direitos Humanos eu já visitei muitos presídios, até entre os detentos condenados, alguns por crimes atrozes, há uma rejeição ao estuprador, que às vezes precisa ficar protegido na cela. Aquela ideia do padre Antônio Vieira, que até numa sociedade de ladrões há uma resta de ética. Portanto, ninguém, essa é uma discussão inútil aqui, ninguém, absolutamente ninguém, tem a posição que tenha, é a favor do estupro, porque é, como dizer que é a favor, de uma violência covarde contra outra pessoa. Então, segundo, eu também sempre disse que essa questão, ela tem que ser debatida, colocada, especialmente pelas mulheres. Nós temos uma tradição machista, patriarcal, dominadora e autoritária, que faz com que queiramos pontificar sobre algo que é a mulher que vive, mais do que, incomparavelmente, que é algo que diz respeito, sobretudo, a elas, a sua maneira de ler o mundo, e de sofrer a opressão masculinista, secular. Portanto, essa audiência pública cumpre também, em parte, essa função. Como seria temerário nós, num parlamento predominantemente masculino, votarmos de afogadilho essa matéria como se pretendia. E, por fim, no capítulo das metáforas, vejam, a gente está ouvindo e o parlamentar gosta de falar. Quero trazer aqui uma reclamação pública. Nós estamos vivendo, nessa Câmara dos Deputados, um possível estupro à ética pública. Supostamente, pelo que dizem os Ministérios Públicos da Suíça e do Brasil, praticado pelo autor desse projeto. E hoje, no plenário da Câmara, nós que somos tão louquazes, quase ninguém tem que se manifestar sobre isso. É um assunto interditado. Vejam só, não tem que ter assunto interditado nenhum. Nem esse delicado que toca na vida das pessoas, na sua liberdade, na sua independência. Na sua liberdade, na sua independência, na sua amorosidade. Mas parece que há determinados assuntos que dizem respeito à falta de ética e à ovença à vida, no mundo da política, que não podem ser abordados. Por isso que eu estou saindo aqui, porque tem uma condução lá junto à Procuradoria da República para fazer as perguntas que fiz hoje ao presidente da Câmara e que ele se recusou a responder. Curiosamente, é o ator desse projeto, supostamente, defensor da vida, dos direitos, da proteção, mas proteção também do erário é muito importante para a vida. Obrigado. Obrigado. O deputado Chico Alencar, excelente, sabe o respeito e o creio do Sr. Vessoura, e sei que provavelmente, ou certamente,